Oi gente, muito bom dia para vocês, desejamos que todos estejam muito bem, sejam muito bem-vindos a ABSL e hoje falaremos um pouco sobre a prática quântica para o dia 10 do mês, considerando o que o Dr. Masaharu Taniguchi, fundador da Aceite Onoe, selecionou para este dia 10, ok? Vamos lá, vamos fazer o react do Prof. Póvoz? Vamos lá? Olha só, deixa eu dar um clique aqui, abaixar um pouquinho o som, o subtítulo aqui da prática para o dia 10 é Palavras para afirmar a saúde perfeita, então hoje compreenderemos o poder, praticaremos o poder da palavra para a nossa saúde, a vida que pulsa em mim é infinita, portanto tenho saúde perfeita. Naturalmente o Dr. Taniguchi está falando a respeito da vida física, não gente, ele está falando da vida espiritual, da vida em energia, que ela é infinita, o amor que tenho dentro de mim é infinito, portanto sou plenamente feliz, ou seja, se eu sei que a minha vida espiritual é infinita, eu qualifico-a da melhor forma possível, para que eu tenha uma longevidade com qualidade espiritual, naturalmente. A sabedoria que existe na minha mente é infinita, portanto minha mente é pacífica e harmoniosa, pacífica e harmoniosa, ou seja, eu não me envolvo em situações onde a animosidade esteja presente, eu procuro evitar e não me envolver, eu apenas oro e peço que Deus e os mentores, os anjos intercedam a respeito daquela situação. sintoma é repleto de paz, segurança e vigor, ou seja, quando você se conecta com as forças criativas, as forças de bondade que estão no universo, você reflete isso, vivo e envolto pela vida infinita de Deus, pelo amor infinito de Deus e pela sabedoria infinita de Deus, ou seja, tudo é infinito, então se eu estou me relacionando com algo infinito, a vida realmente é eterna, a vida espiritual. Agradeço a Deus por me vivificar com sabedoria infinita, amor infinito e vida infinita. Sabedoria lembra escola terrena. Então que nós enxerguemos neste planeta oportunidade de evoluirmos, oportunidade para evoluirmos constantemente, beleza? Então é isso, a Bibliografia Sutra em 30 capítulos para leitura diária de autoria do doutor Masahara Taniguchi, as imagens são do Google mesmo, as poucas imagens que a gente usou neste slide, ok gente? E é isso, felizmente nós estamos aqui novamente, beleza? Que a gente possa repetir palavras desta natureza, né? Que foi apresentada aqui, acredito na vida infinita que Deus me deu, a vida espiritual infinita que Deus me deu. Repetindo a gente vai inundar nosso subconsciente e aí a energia que vibraremos será uma energia de gratidão, uma energia de conexão com Deus. Os mantenedores da época, a gente agradece, Ana Cecília, Júlio César, Sheila Aparecida Marreira, lembrando que esse conteúdo está mais atual que nunca e foi desenvolvido no ano de 2016, tá? Então já faz um tempinho já que foi desenvolvido. Mas está mais atual que nunca. Eu agradeço aos mantenedores, agradeço a vocês que nos acompanham, né? Curta, comenta, compartilha aí essa parada para que a gente consiga levar palavras motivadoras para o maior número de pessoas possível. Beleza? Professor Povas Furcar, muito obrigado, Deus abençoe. Excelente dia, viu? Tchau, tchau gente. Tchau, tchau.